Na sequência da publicação em Diário da República, no dia 9 de outubro de 2012, do novo regime de policiamento de espetáculos desportivos, a FPV fez sair a circular número 11 no dia 16 de novembro de 2012. O Decreto-Lei nº 216-2012 continua a suscitar algumas dúvidas, assim como as alterações ao regulamento de dopagem. E por isso, a FPV quis esclarecer os agentes desportivos. Em termos gerais, atendendo às alterações produzidas pelo diploma legal, a requisição policial no que respeita aos espetáculos que decorrem em recinto passa a não ser obrigatória, o que não afasta os deveres que continuam a impender sobre os clubes visitados. Designadamente, a obrigatoriedade destes tomarem todas as providências necessárias para evitar alterações da ordem antes, durante e depois dos jogos. Para além das exceções à regra que foram expostas na reunião, Rogério Pedro, assessor jurídico da FPV, alertou os clubes para os novos montantes a oferir pela PSP ou GNR. Montantes esses em vigor desde o dia 25 de setembro de 2012. Existem duas tabelas, uma para as competições profissionais, outra para as competições amadoras. Os clubes apenas deverão suportar os montantes constantes na tabela B e não como por vezes e erradamente lhes poderá ser exigido pelos superiores montantes constantes na tabela A, o que os prejudicaria financeiramente. Consulta circular nº 11 e em caso de dúvida sobre a obrigatoriedade de policiamento para determinado espetáculo desportivo, contacte previamente a Federação Portuguesa de Vóleybol. Na mesma reunião foi também abordado o regulamento do controlo de topagem, nomeadamente as sanções a que estão sujeitos os clubes e os atletas caso estejam em incumprimento.